a chama valeu já sei logo por ônibus roda de rotas aí 9911 Mercedes-Benz K 440 e B pode abaixar aí para o motorista do rodas Piracicaba continua a movimentação aí agora são exatamente 17 horas e 34 minutos movimentação dos ônibus para vocês aí começou com o roda de rotas o motorista chamando na seta e vão que vão valeu já sei logo por ônibus e união aí ó na pintura a serviço da Tanzáguia Anápolis Goiás São Paulo chamou na seta valeu já sei logo por ônibus e o outro saída 15 e 45 São São Paulo via Bandeirantes 17 e 30 Campinas via Bandeirantes valeu já sei logo por ônibus no YouTube chama olha 17h31, São Paulo Jundiaí Vinha em Anguera São Paulo São José dos Campos Valeu Lira a voz aí, São Paulo Jundiaí Tuba 26005 Tá vazio Tá vazio Tá vazio Só que quando eu carregar também Tá 24% Chama que eu tenho São Paulo, São Paulo Vinha Aparecida Tá vindo de Lorena, duas horas Nossa, vem longe meu filho É três horas de viagem, três horas e pouco Sete, dois, quinze, vinte e cinco São Paulo, Águas da Pata, 17h30 Sete, dois, quinze, vinte e um Valeu Valeu, já sai logo por ônibus E o Águia Banca aí, ó De São Paulo Para a Ponte Nova, Minas Gerais 17h30 Que legal, eu gostei 50, 8h70 Caraz E ali o Lirabuz São Paulo, Rio Caro Via Limeira Serviço da VB Vinte e seis, zero e três Interessante E o Isar O Maru fica fininho É Foi Cometa Passar o Marrom Cometa, Passar o Marrom Deu Guanabara Cometa, Meio de Meia Saída de Meio de Meia São Paulo Valeu Logo atrás São Paulo São José do Campo São José do Campo E o Rápido Federal Para São Paulo 11h804 Saída 20h E o outro é Rápido Sumaré Americana Via Sumaré Serviço da Aviação Ouro Veide 3,099 Lotado É isso aí pessoal Já voltamos aí Pessoal aí agora Essa movimentação aí Agora Aqui atrás Aqui É essa parte aí Do Mangueirão Mangueirão que é estacionamento Olha Buscar Ex-Litoral Em Passão Sebastião E o Rosa Da Alcatura Agora é aguardar E a movimentação Olha lá Empresa Cruz Mobi Fácil União Fácil Marrom Puma Aí ó E aqui é o Mangueirão Aí ó Tá mostrando um pouco Da movimentação aí Do Mangueirão Para vocês Satide Olha lá Águas de Lindóia Via Bagança Empresa Cruz São Paulo Caralho É Olha o Rosa Olha o Gardena Fala o Gardena Pessoal 3495 Tá indo Para dar em bike Deve ser o São Paulo Ourofino Fala 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 E agora é só aguardar aí a movimentação dos olhos para vocês, a aviação Tibaia vai fazer São Paulo, a Tibaia é 18 horas, então já está saindo. E ali é o Lirabuz, vai sair para dar embate, agora são 17 horas e 46 minutos. São Paulo, para Indaiatuba, via aeroporto de Campinas. O Lirabuz, Inisai 6S, é a do novo, valeu! A aviação Tibaia aí, 18 horas. Rio Gaidene, São Paulo, Parourofino, 18 horas. Pataforma 29. São Paulo, Teófilo Antônio e Minas Gerais. Parou. Ué, parou. Ué. Ué. Só aguardar aí, pessoal, a saída de mais carro aí. Cometa aí, ó. 1326. Olha lá, pássaro marrom aí, pessoal. São Paulo, vai fazer São Paulo e Suzano. Olha o teu aí, ó. Porra! Aí, a Suzano. Aí, quem vai? Não enxugando. Sacó. Valeu! São Paulo, Jundiaí. É bom, hein? Olha lá, o penha, semi-leite. Semi-leite e leite cama. 59,075. Hoje não tá rodando, não. Ah, tá de fogo. Tá. Não? Só o que não monta aí, não, não. Ah, sim. Olha lá. Viu doce? Falei em Paraíba. Olhou com ele. E se entrou aí? 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 Falado aí? Tá muito suço. Suço demais. Quando eu fui pra Bahia... Monte São Paulo. Para lá. Para lá. São Paulo. Tira-se cabana. É. 26,70. Então é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like e gostou do canal se inscreva. Forte abraça a todos. Fica com Deus. Sai. Vai sair ou não? Vai. Errou. Errou. Não é. 18,30. Não é. Pataforma 58. Valeu. Boa viagem. Deus acompanhe. 41,50. Não é? É. O que é que é isso? Não é? É... 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 Perceiro, ó... É... É...